E os boatos sobre Dudu do Palmeiras no Cruzeiro voltaram à tona. Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece sobre o tema e conta também que times sauditas entraram na disputa por um reforço pretendido pelo Flamengo para 2025. Quero te atualizar sobre as novidades envolvendo a treta de Corinthians e Flamengo por Hugo Souza com direito a notificações extrajudiciais. Já o São Paulo pode ter um atleta do seu elenco vendido por Porto de Portugal Luxemburgo está tentando cavar uma vaguinha no Santos de ouro em 2025. Falo também sobre a possibilidade, será que ela existe, que o trio MSN voltar a ser reeditado agora no Inter-Miami para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro. Deixa eu colocar na tela jogos dessa sexta-feira pela Série B do Campeonato Nacional. São duas as partidas. Acho que dá empate entre Havaí e Vila Nova e imagino a vitória do Goiás contra o Amazonas. Mas como a Betano é patrocinadora oficial do Brasileirão, deixa eu dar todos os meus palpites para os jogos desse sábado. Rodada completa no sábado e domingo temos eleição. Acho que o Palmeiras vence o Fortaleza, que o Flamengo bate o Juventude, que o Vitória ganha ou empata com o Fluminense. O Grêmio vence o Atlético Goianiense. Atlético Paranaense e Cruzeiro vou de empate. Acredito na vitória do Internacional contra o Galo, do Botafogo contra o Red Bull Bragantino, no empate entre Criciúma e São Paulo para completar na segunda-feira. Vitória do Cuiabá contra o Corinthians e empate entre Vasco e Bahia. E você gosta de futebol? Vem se divertir comigo na Betano. Para participar é super simples. Link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e utilize o promo code para que o pessoal saiba que você veio do canal do Nicola. Só para lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade. Joga sempre com responsabilidade, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Fernando Seabra. O ex-treinador do Cruzeiro passou a ser especulado, nas últimas horas, como um possível novo técnico de um dos times da base do Red Bull Bragantino. Ele já esteve lá no Red Bull Bragantino B. Fui checar essa história e a informação não é essa. Não se descarta que o Seabra volte ao Bragantino no ano que vem. Mas para a função de técnico do time principal, nesse caso, Pedro Caixinha precisaria deixar o clube. Bora falar sobre o Zé Carlos. Você lembra dele? Lateral direito, com passagem por vários clubes, entre eles o São Paulo, atleta da seleção na Copa do Mundo de 98, morreu nessa sexta-feira aos 56 anos de idade, deixando uma filha de 8 anos e um filho de 16. Quero contar também que Christian Barletta, um dos destaques do esporte na Série B do Brasileiro, tem chamado a atenção de clubes ingleses. O Brentford e o Ipswich Town já demonstraram a intenção de acompanhar um pouco mais de perto o jogador que já esteve, por exemplo, vestindo a camisa do Corinthians. Preciso te atualizar agora sobre esse boato de que o trio MSN pode ser reeditado. Vocês lembram, né? M de Messi, S de Soares, N de Neymar, fizeram um baita trio jogando com a camisa do Barcelona. O Soares e o Messi atuam juntos no Inter Miami e para que esse trio pudesse ser reeditado, bastaria que o Neymar, no fim do seu contrato com o Al-Ilau, na metade do ano que vem, se transferisse para os Estados Unidos. Apesar da imprensa americana tratar essa possibilidade como real, há uma distância financeira muito grande. Até por conta de uma série de restrições impostas pelo próprio futebol dos Estados Unidos. A Major League Soccer, por exemplo, não permite que nenhum clube tenha mais do que três atletas acima de um teto salarial de R$325 mil mensais. Hoje, o Inter Miami já tem três jogadores com essa categoria. O Messi, o Busquets e o Leonardo Campana. Nicola, mas e o Soares? O Soares tem uma condição de salário menor. Ele, em fim de carreira, quis jogar ao lado do Messi e aceitou essa condição. O Neymar vive uma realidade financeira bem distante disso. Não dá para dizer que está no auge da carreira, mas ainda tem muita condição física, mesmo estando há um ano parado. Até por isso, ele ganha R$70 milhões por mês no Al-Ilau, onde tem contrato até junho do ano que vem. E os sauditas estão tentando convencê-lo a renovar esse contrato para a próxima temporada. Não estou botando muita fé nessa história, mas queria saber a sua opinião. Você acha que seria legal esse trio MSN no futebol americano? Confesso também que não me agrada. Não acho que é no futebol dos Estados Unidos que a gente veria esses caras brilhando. Hora de falar sobre Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo está tentando cavar uma vaguinha no Santos. Ele tem percebido os movimentos do Peixe na busca por um técnico. É questão de tempo para que o Fábio Carelli deixe a Vila Belmiro. Tendência é que ele saia no fim da Série B. O Jorge Sampaoli e o Cuca são os preferidos do presidente Marcelo Teixeira. Inclusive, já existem negociações com os dois treinadores. O que o Luxa fez? Desempregado desde setembro do ano passado, quando deixou o Corinthians. Já são quase 14 meses sem atuar. O Luxa fez chegar aos ouvidos do Marcelo Teixeira a sua vontade de voltar à Vila Belmiro. Marcelo Teixeira e Luxa, que tem uma boa relação de outras passagens pelo clube. Luxemburgo esteve em outras quatro oportunidades, trabalhando como treinador do Santos. Há, inclusive, dentro da diretoria do Marcelo Teixeira, um grupo mais antigo que gosta do nome do Luxemburgo. Mas a chance dessa negociação avançar é muito pequena para não dizer zero. A avaliação do grosso da diretoria do Marcelo Teixeira é de que trata-se de um técnico ultrapassado. Por falar no Santos, só contar que o Peixe tem 97% de chances de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, números do espião estatístico do Globo Esporte. O Esporte aparece na sequência com 96% de chances, Novo Horizonte, no 84% e Mirassol, 77%. Completam a lista de times que ainda podem subir, o Ceará com 21%, o Vila Nova, 13%, o Operário, 4% e o América, apenas 3%. Bora falar agora sobre o São Paulo e a chance de Moreira, lateral direito do tricolor, ser vendido ao Porto. Essa informação surgiu nas últimas horas, divulgada pelo blog do São Paulo, blog muito próximo ao presidente Júlio Casares. Só para resgatar essa história, não é de hoje que o Porto monitora a situação do Moreira. Na metade do ano, chegou a sugerir um empréstimo de uma temporada. O São Paulo entendeu que as condições para um empréstimo seriam muito ruins, só vai valer a pena negociar o Moreira em definitivo e por um bom valor. O Porto segue monitorando os passos do atleta, que não tem conseguido se firmar no time principal do São Paulo. E o fato de ser jovem e ter dupla cidadania, segue fazendo com que ele se torne um alvo para o Porto. A ideia é que ele seja negociado em definitivo, pelo menos na visão do Porto, a partir da virada do ano, em janeiro do ano que vem. E hoje o Porto sinaliza com a sua intenção de gastar no máximo 4 milhões de euros. O São Paulo precisa urgentemente da venda de atletas. E a partir daí pode surgir uma negociação. Importante contar também que para esse setor, o São Paulo tem utilizado o Igor Vinícius e o Rafinha, mas ninguém sabe ao certo o futuro do Rafinha. Existe a possibilidade real dele se aposentar. Até por isso, numa entrevista recente à TNT Esportes, o presidente Júlio Cazares deixou bem claro que as prioridades para reforços hoje são exatamente para a lateral direita e lateral esquerda. Quero te atualizar agora sobre a treta entre Corinthians e Flamengo por Hugo Souza. Ela virou judicial. Há semanas, Corinthians e Flamengo tentam se entender em relação à negociação em definitivo do goleiro. Na teoria, era só seguir o contrato, que prevê um parcelamento de quatro vezes, de um valor de 800 mil euros. O Corinthians começaria a pagar essas parcelas em janeiro do ano que vem. Você sabe que o Flamengo não aceitou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians. O Timão havia oferecido como fiador um contrato da Brax, o mesmo que não foi capaz de fazer valer uma parcela de pagamento do Mateuzinho. Diante disso, Corinthians deixou vazar depois do empate em 2x2 contra o Racing, nessa quinta-feira, que vai oficializar a compra do jogador de maneira parcelada. O que o Flamengo fez? Enviou uma notificação extrajudicial ao Corinthians, afirmando que o negócio só sairá se o Timão oferecer garantias de um banco de primeira linha, daqueles maiores, os mais conhecidos. Não adianta aparecer com qualquer outra garantia que o Flamengo não aceitará. É um pré-requisito do rubro negro. Ele pode dizer se aceita ou não a garantia bancária, até porque o Corinthians não tem tido uma fama de bom pagador. Diante desse cenário, podemos imaginar que essa treta não termine tão cedo. Ao longo da semana, o Flamengo, ou melhor, o Corinthians fez o pagamento dos R$ 500 mil na multa por ter utilizado o Hugo no último domingo. Esse problema já foi resolvido, as três multas foram todas pagas. Agora, as partes precisam se entender em relação a esse fiador, senão o Timão terá de comprar o jogador em definitivo e à vista, por R$ 4,9 milhões. Só para complementar, de acordo com o contrato de empréstimo, a janela, para que o Corinthians efetue ou se acerte com o Flamengo para essa compra é de 30 de novembro. Não imagino novidades ou uma solução para esse problema antes dessa data. Agora a gente fala sobre os sauditas que entraram na disputa por um reforço que é pretendido pelo Flamengo. Tenho contado para vocês as semanas da intenção do rubro negro em trazer Danilo, lateral direito de 33 anos de idade da seleção brasileira e da Juventus da Itália, a partir de janeiro. Essa negociação começa com o Tite e continua com o Felipe Luiz como treinador. Danilo tem contrato com a Juve até junho do ano que vem, mas perdeu espaço e já cogita deixar o clube italiano na metade da temporada europeia, no início da nossa temporada, para virar reforço do Flamengo. As negociações, inclusive, estavam em estágio avançado. Cheguei a contar para vocês depois de ouvir de uma pessoa do próprio Flamengo que a negociação já estava 80% encaminhada. Mas, nessa sexta-feira, jornalista italiano Fabrizio Romano, que é especialista em mercado, contou que clubes da Arábia Saudita preparam propostas para o Danilo. E ele colocou no plural, falando, afirmando, que trata-se de mais de um clube saudita disposto a contratar o jogador. Atleta que não tem conseguido render bem na seleção, também perdeu espaço na Juventus, mas que seria bem avaliado dentro do Flamengo, de acordo com comissão técnica e diretoria. Só para completar, Danilo que foi expulso na última terça-feira, em jogo que terminou com derrota da Juventus para o Stuttgart da Alemanha. Só para completar sobre o Flamengo, Rubro Negro e Galo se acertaram em relação ao número de torcedores visitantes das duas partidas sinais da Copa do Brasil. Serão 4 mil visitantes no Maracanã, no próximo dia 3, e mais 4 mil visitantes no dia 10, quando a final da Copa do Brasil será decidida na Arena MRV. As duas últimas do Fla, Alexandro não joga contra o Juventude, desconforto na coxa direita, e Carlinhos apresentou uma lesão no músculo adutor da coxa, também é de Svalc. Quero encerrar esse vídeo para falar sobre Dudu, que segue na mira do Cruzeiro. Nem o Cruzeiro, nem os representantes do atleta podem admitir isso publicamente, até porque faria mal para o elenco do Cruzeiro, e também para o Dudu, que já queimou bastante seu filme na metade do ano, quando quase foi negociado com o Cruzeiro. Deu tudo errado naquela negociação. A notícia acabou sendo vazada pelos próprios clubes, o Dudu muito pressionado por torcedores da Mancha Verde recuou, de qualquer forma o torcedor comum do Palmeiras pegou birra. Não gostou da forma como o Dudu se comportou. Desde então, o Dudu tem sido tratado de uma maneira diferente por torcedores, pela Leila Pereira e também pela Bel Ferreira. Tem jogado muito pouco, foram só 13 partidas desde que ele voltou da lesão. Nenhum gol e nenhuma assistência. Nem saiu no banco de reservas das partidas contra o Juventude e contra o Vasco. Contra o Red Bull Bragantino esteve em 12 minutos em campo, mais 8 minutos contra o Galo e outros 10 minutos contra o Cristiúma. Só pra dizer em que pé está essa história. Tiago Fernandes foi o primeiro a contar que as negociações foram reabertas e que o André Cury inclusive esteve recentemente em Belo Horizonte pra conversar com Alexandre Matos. Ninguém vai confirmar de forma pública. Até porque entende-se que pode ser prejudicial ao Dudu e ao Palmeiras que disputa a reta final do Campeonato Brasileiro, mas é sim uma possibilidade pra próxima temporada o Dudu trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro apesar de ter mais um ano de contrato e o Palmeiras nem vai criar dificuldades. Toparia liberá-lo de graça. Você gosta da ideia? Dudu, 32 anos de idade caberia no seu time no coração? Use o espaço pra comentário só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde compromisso marcado pra 7 da noite dessa sexta-feira tem live. Você pergunta eu respondo o que eu não souber repasso pras minhas fontes via WhatsApp. Abraço, tchau! Tchau! Tchau!